Então, eu peguei um passageiro no aeroporto que tinha acabado de chegar de São Paulo e ele faz parte da cúpula da Mancha Vermelha, que é uma organização do PT que participa das altas reuniões junto com Lula, Zé Dirceu, todo o pessoal que está no topo da hierarquia da Mancha Vermelha, que é o PT. E ele falou para mim assim, acabei de chegar de uma reunião lá em São Paulo com Lula e falou, o que eu quero pedir para você, avise as pessoas que vão votar nele, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele falou assim, eu não posso deixar de votar nele porque eles conseguem ver em quem eu votei. Ele falou, não tem essa de não saber, ah, voto é secreto, mas eles conseguem ver em quem eu votei porque eu faço parte da cúpula. E se eu não votar nele, eu estou traindo a cúpula. E ele falou assim, não deixem as pessoas votarem, tenta passar o máximo de informação possível para frente para não votarem no Lula. Vocês não têm o mínimo de noção o que está para vir a partir de 2023 com a posse do Lula. Vocês não têm noção. Ele falou alguma coisa? Vai ser um dos maiores golpes que vai ser dado no Brasil. O Lula não vai administrar o Brasil como ele administrou quatro anos. Os oito anos, na verdade, né? Oito anos de Lula, só Lula, oito anos. Depois veio mais seis anos aí, seis, sete anos de Dilma. E ele falou, ele não vai governar como ele governou os oito anos dele. Ele vai governar com ódio. Ele está com ódio mortal dos brasileiros. Ódio mortal. Porque ele foi investigado e preso, né? E aí ele falou assim, quando ele fala que o povo vai voltar a comer carne e picanha de novo, vocês não têm noção do que tipo de carne e picanha ele está falando. Não é de boi. E nem muito menos suína. Vocês não têm noção. Ele falou, ele está como um encantadorzão, assim, jogando a quirela para todo mundo. Todo mundo está caindo na conversinha dele. Todo mundo está esquecendo do arrombo que ele fez, de um monte de coisa que ele está envolvido, por causa de uma frase que ele está usando. E o povo está caindo. Ele falou, o povo está caindo. Que frase, que frase. E o que vai acontecer no Brasil vai ser a pior de todos os tempos. Se todo mundo achou que a gripe, a pandemia foi terrível, você vai ver o que vai acontecer a partir de 2023 sem pandemia no Brasil. Ele falou, vocês não têm noção do que vai acontecer. Ele falou assim, moço, eu não posso abrir muita coisa, porque se eu começar a falar tudo o que eu sei, dá um livro. Ele pode ser até morto, né? Ele falou, ele vai ser morto e eu, porque pegou ele, capaz até eu de ser morto. Então ele falou assim, olha, cara, só fala para não votarem, porque vocês não têm noção, não têm noção, o que vai acontecer no Brasil. Ele falou assim, olha... Fizemos acordo com o Ortega, já está fechado o acordo com o Ortega, já está fechado com o Maduro, já está fechado com o Hernandes e com a Cristina Kirchner, da Argentina, já está fechado com a família Castro e principalmente, que é o bolo, a cereja do bolo, que é o que o Lula fala, né? Que é a cerejinha do bolo, já está fechado com Xi Jinping, que é o imperador da China. Ele falou, sabe o que vai acontecer com o Brasil a partir de 2023 com o Lula? O Brasil vai começar a ser entregue de bandeja para a China. E logo em quatro anos, quem vai estar administrando o Brasil vai ser a China.